Uma vida sem sentido acontece pela perda de interesse, que traz junto a falta de motivação. Um exercício da neurofisiologia vai trazer de volta a inspiração perdida. Olhe para cima. A Bíblia diz no Salmo 121, Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele vem do Senhor, Criador de novos cenários e novos ambientes. Um novo foco, uma nova visão, vai trazer a você alegria perdida. Vem comigo, vem! Se vira nos 30.